A primeira etapa foi show, três jogos, três vitórias, mas agora o time unionense não pode errar e a vitória tem que vir para seguir vivo na Taça Cidade de José de Freitas. Borel vs. Seleção de Angical, é mata-mata, é decisão, vale-vaga nas quartas de final. Borel vs. Angical do Piauí, neste sábado, às oito da noite, nos Nasdesportes de União.